Em ti, muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível Em ti, não há limites, eu tudo posso, o inferno teme Não há limites, eu acho que sim, envio o sono Não há limites, meu評ite é verdade O que me ajuda Não tem o seu mais Não tem o seu grande Sua voz está calmo E se o meu filho me ajuda Vitorioso Deus está batalha Não há o que me derrubar Não tem o que me derrubar Nós estamos fortalecidos em ti, papai E contigo a Deus, papai Se o arras cair Portas se abrem Eu posso ir além Você é o que me derrubar Se é o que me derrubar Assim que me derrubar Portas se abrem Porque não tem o seu que me derrubado Então, você é o que me derrubar Portas se abrem Portas se abrem Portas se abrem Amém. 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 Aleluia!